Obrigado, gente. Todos nós merecemos esse aplauso, porque todos nós estamos aqui firme e trabalhando, entende? Para nós é uma vitória muito importante. Quando eu cheguei aqui há três anos, eu imaginava três coisas que eu precisava fazer aqui nessa instituição. Uma era trazer muito dinheiro para ela fazer aquilo que ela tem que fazer. Que um hospital precisa fazer, que é atender as pessoas, salvar vidas. É isso? E aí a gente foi correr atrás para buscar dinheiro para isso. Lembro muito bem que eu cheguei numa terça-feira e numa sexta-feira eu vim aqui no refeitório e pedi para chamar os servidores para dizer para eles que a minha primeira meta seria equalizar os salários. Que era, estava atrasado os salários, não tinha condições de pagar o preço. E a gente correu atrás e conseguiu. Com a ajuda daqui, de órgãos públicos, da Câmara de Vereadores, principalmente da Câmara, que pagou o quéssimo terceiro. A gente foi correr atrás de guerra para o Estado, o Dr. Lobato nos ajudou, a gente fez o processo. Conseguiu já em março estar pagando o salário do dia e já também o fundo de garantia. E agora, olhando isso tudo, dá uma satisfação tremenda, porque o dinheiro para assistência veio. Nós estruturamos, precisamos estruturar muito mais o hospital administrativamente, mas a gente já tem um eixo de administração do hospital, a gente já tem um setor desorganizado do hospital. A gente precisa organizar muito mais, mas a gente já tem isso. E o outro eixo era estruturar a dívida. Não tinha como nós salvar uma inscrição para o futuro se ela tinha passado um problema. Não tinha como. Isso é um castelo de areia. Isso é fazer um castelo na areia. Venha ao longo e tira. Então, não ia adiantar. Eu estou muito contente porque a gente trabalhou duro para isso. Aqueles mais envolvidos sabem quem são. Não preciso dominar porque sabem quem são. E eu acho que o dever cumprido, a consciência tranquila, é o real que a gente pode ter. Não precisa elogio, não precisa nada. Se a gente estiver consciente que fez um ótimo trabalho e que aquilo beneficiou muita gente, isso é algo importante. Eu me satisfaço com isso. Eu fico muito contente que vocês reconheçam a minha parcela no processo, mas eu me contente com aquilo que eu procuro fazer para as pessoas. E eu acho que...